Música Tudo que envolve a atividade do Senado é feito cobertura fotográfica. A exposição é fruto disso. Na verdade a gente tem uma produção alta, a gente tem uma produção em média de 2 a 3 mil fotos por dia. E aí a gente faz uma seleção das fotos que representam o ano anterior. Música Essa foto aí tem a data aqui, 21 de novembro, fim de ano, com jovens senadores. E esse dia foi um dia descontraído, teve violão, eles simularam a votação em plenário. Foi muito legal, foi muito especial. Todas as fotos minhas eu gosto muito delas, mas eu prefiro no momento a foto onde tem o cinegrafista e os senadores recebendo o documento, onde representa a lei Santiago Adrade, que foi uma vítima da violência nas passeatas do ano passado no Brasil. Porque ela mostra a dificuldade que nós temos para trabalhar. Essa foto foi feita no dia da despedida do ex-presidente José Sarney, no último dia dele no Senado. Isso é fazer parte da história. É um ex-presidente da República, é um homem que tem muita importância para o país. É uma foto simbólica, né, que mostra os funcionários do Senado indo de bicicleta para o trabalho. Eu me sinto homenageada, porque eu vinha de bicicleta para o trabalho também, então eu me sinto duplamente homenageada. Primeiro, por estar com uma foto na exposição, que eu sou super fã, e segundo, por ser a temática da bicicleta. Dez fotógrafos, mais quinze pessoas ajudando na edição, no tratamento de imagens, na catalogação, na pesquisa dentro do próprio acervo. De que trabalha em turnos e que trabalha nos bastidores, né. E isso, quando você monta a exposição como essa, você traz essas pessoas para frente, as câmeras, e você consegue mostrar que é um trabalho de equipe, tanto quanto o trabalho dos senadores aqui dentro da casa, mas é um trabalho de equipe para trazer visibilidade às atividades do Senado, e isso requer uma movimentação grande de servidores, colaboradores terceirizados, enfim, de gente que está aqui para trabalhar e mostrar o que é feito dentro do Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto